A Maria Bethânia faz parte da nossa história, né? Então, não tem o que falar dessa mulher. Eu acho que ela entrou para a antiga enciclopédia, quando a Rinda era aquela que ficava na nossa estante. Ela é um nome importantíssimo. Uma das cantoras mais impressionantes, criativas, intérpretes que a gente tem. E o Prêmio da Música, homenageando a Maria Bethânia nesses 50 anos dela de carreira, só prova o que o Zé Maurício tem feito esse tempo todo. Uma pessoa ligada à cultura, que ama a música. E eu só agradeço a ele essa iniciativa de a gente, enfim, da cultura, ter alguém que se preocupe em nos premiar, em nos apresentar, em cultivar a memória, seja da música, seja do teatro, enfim, de tudo. Então, incrível. Eu fui jurada nesse prêmio. O nível é altíssimo. E é muito... Eu me sinto realizada como artista, poder vivenciar esse amor que o Zé Maurício tem pela música, por nós artistas, e o que o Prêmio da Música traz para o Brasil e para a gente.